O profissional da podologia pode até ser confundido com um pedicure ou um manicure, porém esse profissional atua em áreas bem específicas da saúde e dos cuidados com os pés. E é sobre esse assunto que nós conversamos hoje no Verdades e Medos. Verdade! As unhas precisam ser hidratadas como cabelo, que são queratina. O cabelo é queratina e as unhas também são queratina. Nossa pele também é composta de queratina, tecido queratolítico. Então o ideal sim é hidratar as unhas todos os dias, como a gente hidrata também a pele do corpo e o cabelo. Verdade! O alicate não pode ser compartilhado com uma pessoa e outra. Além de hepatite, também provoca, compartilhando os alicates, provoca fungos, bactérias e germes. Então o ideal é sempre usar alicates que estejam totalmente estéreo ou individual. Verdade! A falta de ingestão de vitaminas, sim, além de enfraquecer unhas, queda capilar, descamamento da pele e pode ocasionar até anemia. Então o ideal é ter uma alimentação saudável e sim, estar repondo vitaminas, minerais, zinco. É o ideal sim! Verdade! A cutícula é a proteção da unha. Então o ideal é tirar o excesso de pele ressecada em volta das unhas. Mas tirar profundamente a cutícula toda semana é prejudicial, sim. Mesmo porque o paciente fica suscetível a bactérias, a vírus e germes, porque tira totalmente a proteção do leito ungueal ali. Verdade! O sapato de bico fino provoca joanete, sim, devido ao apertamento dos dedos na ponta do sapato. Geralmente quem usa muito sapato de bico fino, escarpão para o trabalho, vai ter joanete no futuro, porque é provocado a tração desses ossos do início dos pés. Verdade em partes. Quando o paciente usa muito esmalte, tira um e já coloca outro, a unha não oxigena e realmente ocasiona fungos sim. Então o ideal é usar um esmalte para o embelezamento dos pés, das mãos, mas retirar esse esmalte e dar um intervalo de uns 5 dias sem esmaltação para essa unha oxigenar. E aí 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 E aí